A partir de agora, a grande final do quinto Jaguariú na International Road. E para narrar, você, Almir Câmbara. Almir Câmbara. Alô, Jaguariúna! Nós vamos para a disputa final com o mês da PBR Brasil. O maior festival country, desde 1989. Alô, canal rural. A partir de agora, você vai acompanhar a disputa final da PBR Brasil. Etapa de Jaguariúna. O campeão da PBR aqui no Brasil vai disputar 3.2 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então vem a primeira. Ele é o Edivaldo Ferreira da Silva. Ele de Andrade, na São Paulo. Oito motos, um automóvel. Ele vai no prato do dia. O tolo é da companhia do André de Mogi. Para ele, vai lançar a primeira da disputa final. Adriano Moraes, agora é hora? Agora é a hora. It's a show time. Sim, ma! La, 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 la. I'm talking about you and me. Let the dead people place. Edivaldo, 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 tá no jeito, quem sabe agora. Ele de Andrade, né? O prato do dia todo do Andrade Mogi. Ele abriu a ponteira, o sandal funcionou, o prato do dia pulou, entrou na mão dele, ligeiro boi, ai, 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 vai tudo embora. Prato do dia do André de Moji no replay pra você. É por isso que quem queria o prato do dia, o touro, até agora o touro mais duro que pulou no rodeio, mas ainda tem sete aí pra trás. Tá no jeito ele, Aureliano Soares de Oliveira, no canal rural, para o Brasil inteiro, ao vivo estamos na disputa final, etapa da primiara em Jaguariúna. O touro é praeiro da 3B, tinha dois pra ele escolher, ele foi nesse, Adriano Moraes. Com certeza esse é um pouco melhor que o outro, mas não vai ter escolha, gente. Eles acham que esse é melhor, aquele é melhor, mas olha o nível dessa boiada, agarra firme, acabou. Simbora, Aureliano, ele aqui de Jaguariúna, tá no jeito, ele já foi campeão aqui em 2005, ele foi campeão, ele foi vice-campeão em 2006. É praeiro da 3B do Bentinho, vale a disputa final! Agora preparando, isso é só a primeira semana, a semana que vem tem mais, tem mais 700 mil reais na disputa. Vai embora, semana que vem, todo mundo convidado, o Brasil inteiro ainda tá em tempo de vir pra Jaguariúna. O Vaiola Festival Carlos abriu, o Porter Aureliano, vai embora na disputa final, é o praeiro, é o praeiro do Bentinho! Entrou rodando na mão dele, ai, ai, ai! Adriano Mora, eu falei, é o melhor final de touros de Jaguariúna, olha só, ele foi pra cima, um touro muito difícil, deu dois pulos de bico, entrou rodando, olha como ele compensa, mas tocou um pouquinho demais, o touro sentiu, veio pra fora, foi pro chão, mas excelente tentativa, um ótimo touro praiano. Simbora! Simbora! Ele é do Mato Grosso do Sul, ele é do Mato Grosso do Sul, vice-campeão em Rio Verde, vai embora, filho do rei, é touro da girassol pra ele! FIBIAR Brasil, disputa final, Jaguariúna, o maior festival, CAUBRI! Vamos ficar de olho nesse touro, no meu ponto difícil, o touro mais difícil da final, não pegaria ele por nada! Simbora! É o filho do rei, é o filho do rei, o Adriano Moraes, tricampeão de um mundial, falou! Filho do rei, touro da girassol, um touro duro demais, na disputa final, isso o Bárbara lendo mais uma etapa da PBIAR Brasil, isso é Jaguariúna, Douglas Ferreira tá no jeito, vai lançar a boiada! Você é linda de mar, que ele é light, e tá lá lá lá, que ele é um dito, cará lá lá lá, aqui em rião, rock it all over rítm НА! Alô, Brasil, ligado no Canal Rural. Ajeita a traia e vem pra Jaguariú na semana que vem que tem mais. Agora tá agarrado no boi, abre o aporteiro, é o filho do rei, o touro da girassol. Ele tem fome de boi, ele tem fome de boi. Ai, 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 filho do rei da girassol, Douglas Ferreira. Adriano Moura. Realmente o touro muito difícil, olha só. Um touro que joga muito à frente e o problema dele é que ele roda aberto. Quando ele roda aberto, ele tem a tendência de fazer você rotar em cima dele e colocar toda a pressão no seu braço, porque o teu braço se flipa pra trás. Foi realmente isso que aconteceu. Um touro muito difícil, realmente. Dá vontade de montar num boi desse? Ainda mais num rodeio de Jaguariú na? Rapaz, nesse não dá não. Sim, bora! Valeu, Adriano, tá no jeito. João Paulo Zales. Olha isso, pela sexta vez, ele vai montar num atrevido. Esse é o atrevido do André de Mogi. Ele diz que quer tirar a prova dos nove, Adriano. Rapaz, três a três, num touro dessa capacidade, duas vezes mais que noventa. É isso aí. Quando o vaqueiro gosta do animal e tem a chance de pegar, eu acho que fica muito mais gostoso. E só o psicológico, Almir. Imagina, é um touro difícil, mas você acha que vai parar, você sabe que vai parar. Claro que as tuas chances são melhores dessa forma. Eu quero uma monstra. Vem ele, vem ele. João Paulo Zales de Araras. Quatro motos, dois automóveis, campeão do Barretão em 2007. Ele é líder do campeonato da PBI. Abre o no atrevido. O touro do André de Mogi. Bate contra a mão. Encaixa no boi. Leva legal. Vem uma monstra aí. Em cima da pinta. Palmas a ele. Almir Câmara. Ele é o João Paulo Zales. Atrevido do André. Adriano Moura. Vai falar o quê? É isso que a gente espera no rodeio de Jaguariú, na PBIAR, aqui fazendo de melhor. Parabéns, cumpade. Quatro a três. Simbora. Fala, 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 meu companheiro. Rafael Vilela. Pode chegar ele aí. João Paulo, aqui no palco comigo, João Paulo. Por favor. João Paulo Zales vem aqui. A partir de agora, ele lidera, Adriano. Já é? Ele desce. Ele tá liderando. Ele tá liderando e fica aqui no palco comigo. 92.50 nota dele. Ele só desce daqui quando o outro passar na frente dele. Ele é o atual líder. Simbora. Atual líder do Jaguariú no Internacional. Vem aqui, João Paulo. Edmundo Gomes de Atibaia. Duas motos. Oito vezes finalista da PBIAR aqui no Brasil. O touro é suborno. O touro dá 3B do Bentinho pra ele. A porteira é cristal. Já vou convidando a galera. Semana que vem tem a final do Circuito Cristal. Estamos na final da etapa de Jaguariúna da PBIAR Brasil. Edmundo Gomes é suborno. Lançou a boiada. Funcionou. Pega no breu. Ajeita agora. Dá um pulo doído demais. Vai levar. Vai entrar legal. O que é isso, tricampeão mundial? O que é isso? Isso é melhor que qualquer final mundial. Com certeza vai ser nos noventas. O Edmundo foi pra cima e escolheu o torcedor. Parabéns, Jaguariúna PBIAR Finals. Olha, Almir. Oi. João Paulo vai descer daqui, mas eu tenho certeza que ele desce satisfeito, né? Ah, desci. Eu acho que foi uma das melhores sinais até o momento. E tá de parabéns, Edmundo. Eu tô aqui pra disputar com o boi, não com o peão, não com o companheiro. E ele tá de parabéns. Ele que suba aqui e assuma a liderança. Só vem aqui, Edmundo. Fala a nota, Almir. Chegar. Ele é o atual líder com 351.75. Esse é o mundo da PBIAR! O Canal Rural vem de novo. Marco Antônio Negu, cheio de poa. É Calypso, touro do Bruno Brandeu. O portão da Tupi FM. Lança na disputa fina! Toca nessa! Toca nessa! Todo mundo acompanhando, todo mundo acompanhando. Ainda dá tempo do Brasil inteiro vir pra Jaguariúna. Abriu a porteira, foi ele. Marco Antônio Negu, é Calypso do Bruno Brandeu. Polo duro, Adriano Moraes. Um touro muito difícil, esse Calypso. Eu fiquei meio em dúvida. Falei, será que ele devia pegar esse touro mesmo? Mas claro, é um touro muito bom. Vocês podem ver, dá dois pulos, entra forte e firme. Esse é um touro honesto. Com certeza, esse é o touro de pegar todas as vezes. O Edmundo ainda lidera. Ele é o Elton Henrique Pereira agora. A porteira é Marfrig pra ele. Ele vem de cima, Gerbe, São Paulo. O touro é mala direta do Paulo Miranda pra ele. Isso é a disputa final. Etapa PBR Brasil em Jaguariúna, 20 anos. Ela era a última máquina, ela mantinha o motor seco. Ela era a melhor mulher que eu nunca vi. Ela tinha os olhos semelhantes, me dizia no meu lado. Bora, colocadinho, colocadinho no jeito pra pedir. Em cima da pinta vai lá o Canal Rural. Registrando o que acontece, mostrando pro Brasil inteiro. Abriu a porteira pra ele e se é disputa final. Olha aí, é o mala direta, é o mala direta. Entrou na mão dele, administra. Joga o braço, executa, leva legal. Apoia no boi. Ai, ai, ai. Vou aguardar os juízes. Positivo, ele vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Falou tricampeão mundial, Adriano Moraes. É, realmente, o mala direta foi um touro muito bom. Uma ótima escolha. Ele não prancheou e ele pegou o touro porque ele podia, sim, bater e rodar como ele fez hoje. Rezando, com certeza, pra que ele não pranchasse. Mas parabéns. Foi uma ótima montada na sua mão. Você tá de parabéns, realmente. Adriano, eu tô aqui do lado do Edmundo, que tá liderando. E o Mika tá ali, o Almir Dantas, que vai sair no cacique. Só ele pode tirar o seu título, Edmundo. E agora? Você acha que ele para? Pois é, o Mika é um excelente competidor. Tô aqui torcendo por ele. Porque ele consiga... O Elton passou. O Elton agora. O Elton tá agora. Então traz pra cá o Elton. Por favor, Elton. Assumindo a liderança, Elton. Simbora, Lê. O Elton agora é o atual líder. Ele é o Almir Dantas, o meu xará. Ele é o Mika de Mirapuã da Bahia. Alô, galera da Bahia, ligado no Canal Rural. Tem um conterrâneo ajeitado aqui. 20 motos, 9 automóveis. Campeão nas grandes etapas da PBR em 2007, Itaiaia em 2008, Sumaré. É, ele vai no cacique. Um touro que todos iriam privilégio pra escolher. Almir Dantas é ou não é Adriano Moraes? É isso aí, Almir. Imagina como tá o coração do Almir agora. Ele pegou o melhor touro, touro que todo mundo tinha que pegar. Ele tem a responsabilidade de ficar nesse touro. Porque imagina em primeiro pegar um touro de 92 pontos. Tá com o prêmio na mão. Se ele cair, com certeza vai ficar super desapontado. Mas eu conheço o Almir, vou no peão. Simbora, ele escolheu. O touro, touro é cacique, touro da Califórnia, do chiquinho lá de Itacoalitinga. We call him a trap. Essa é linda, Dima. I can't walk out. O Brasil inteiro ouve essa, Alessauro. Because I love you too much, baby, yeah. Almir Dantas, o touro é cacique da Califórnia. Why can't you see? Dê-lhe disputa fina. What you're doing to me? Ha! When you don't believe a word I say. Abriu, Almir Dantas, o meu xará. É no cacique, entrou na mão dele. Pulou ao contrário, levou de novo. Ai, 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 cacique. Mauro cacique da Califórnia, Adriano. O cacique, realmente, um touro quando é duro, ele inventa, olha o que ele fez. Ele veio na mão, pulou pra frente, voltou na mesma posição, surpreendeu o Almir. E agora temos o grande campeão da PIPIA, Jaguariuna. Elton Henrique de Civa Jeb, com 411 pontos, só o Mica podia tirar você, satisfeito, lógico, né? Tô muito contente por ter ganhado, apesar de eu estar torcendo pro Mica, como o João Paulo falou, a gente vem pra disputar com o touro, não com o peão. Mas tô muito feliz por ter ganhado, é um sonho de qualquer peão ganhar o rodeio de Jaguariuna e eu conseguir conquistar esse sonho. Obrigado.